oi bom dia bom dia meu povo então gente começa a lavar nosso prato aqui começa a lavar aqui minha cozinha mas eu vou logo cortar essa bucha vegetal porque eu só gosto de usar essas buchas eu tô me habituando nessas buchinhas que eu gosto muito dessas buchas vegetais eu tenho o pé e eu uso pra lavar meus pratos e eu uso pra tomar banho tem lá no banheiro aqui tá meu sabão de coco vou mostrar receita meu sabão líquido de coco que eu uso tanto pra lavar roupa quanto pra lavar minhas louças meus pratos eu fiz ontem mas na próxima vez que eu vou fazer eu vou eu vou mostrar o passo a passo como é que eu faço eu compro sabão de barra muito fácil de fazer compro sabão de barra e sabão em barra de coco e faço e dá pra usar bastante no tanquinho muito bom muito proveitoso e sem contar que é muito econômico e quanto mais essas coisas que economiza mais e faz bem pro meio ambiente pro planeta essas coisas que eu gosto é coisa de reciclagem é economizar economizar sem desperdiçar e é bem assim aí eu tenho a minha pia lá dentro de casa mas eu gosto muito de usar essa daqui e aí vai assim vou começar agora e lá vai nos pratinho meu fogão já tá vindo fogo e aqui eu mostro tá falando de calvão eu fiz também meu fogão eu gosto de fazer minhas coisas e aqui é na base do improviso gosto de improvisar também tem mais essa e lá vamos nós vou jogar isso aqui na bananeira pó de café eu guardo também que é para fazer o adubo isso aqui depois eu vou colocá-lo na garrafa na garrafa até para fermentar para fazer o adubo colocar nas cebolas, na couve, na minha cebola, nas minhas plantinhas, aí espuma viu é muito bom rende muito muito bom mesmo eu sempre faço eu sempre faço ontem mesmo eu fiz bastante, eu fiz 4, 5 litros eu lavo roupa, lavo tapete, lavo prato, lavo banheiro, uso para tudo, para tudo, praticamente, estou parando de usar sabão em barra desses outros sabão eu só uso sabão de coco essa receitinha eu aprendi com uma amiga de um canal aí no youtube a minha amiga, eu sigo ela, é a Lina, a Lina Mustafé eu aprendi com ela essa receita, eu vi outras pessoas fazendo mas eu gostei mais do jeito que ela fez eu fui rapidão para fazer e bom esse eu indico quem fizer não vai se arrepender não é poucos ingredientes é só três três ingredientes é o sabão sabão em barra o álcool e o bicarbonato e já fica prontinho rapidão de fazer depois eu vou ensinar o passo a passo quem quiser aprender eu indico porque a gente além de economizar ainda está ajudando no meio ambiente a natureza agradece porque não tem nenhuma substância que prejudique essas coisas que ajudam na natureza eu gosto gosto muito até acho que já tem o que já tem tem mais de um ano que eu estou usando só a bucha velha já está no banheiro já usada agora que eu estou parando de usar aquelas do supermercado já vai fazer um ano um ano já eu estou usando essa daqui não compro mais pelas buchas a cabeçotinha e estou usando só dessa o ano passado eu tenho um pé que botou muito 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 mesmo só que se eu não tenho o pé que eu tenho tem pouco mas eu ainda tenho do ano passado eu mandei também que eu mandei que eu mandei em São Paulo porque elas gostam muito aqui eu li a minha Mayara mei para ela Mayara também acho que deu para a amiga dela as amigas dela lá da loja que ela trabalha e eu indico que é muito bom muito muito bom economiza e como eu falei porque essa bucha vegetal você usa ela e depois pode jogar no quintal no pé de planta lá ela vai transformar em adubo não vai gravificar nada mas onde vai ajudar minhas loucinhas hoje está pouco esse prato porque eu não gosto de ajuntamento minhas panelinhas pretinhas aqui eu quero fazer o fogo de calvão fogo de lema também com vinho na lema com vinho na calvão o gasto é muito caro né preciso fazer um joguinho de cintura aí e eu gosto gosto de As coisas naturais E eu subi, eu desço E eu subi, eu desço nesse bloco Achei um grande amigo Jesus o salvador Contarei com grandes coisas Vez por mim Estando eu perdido Indigno pecador Resgatou-me agora Eu sigo a ele, enfim Em seu amor imenso Por mim morreu na cruz E o perdão dos meus pecados Otorgou Assim me regozijo Vivendo em sua luz Aleluia Jesus Cristo me salvou Por esse grande amigo Deseja que vive E com ele sempre está em comum Servi-lo fielmente Seguindo o seu querer Vou a Cristo consagrar meu coração Se o mundo me persegue Se tenho tentação Com Jesus em minha vida Vencerei E a cada dia E a cada dia Cristo Conduz-me pela mão E na sua graça Sempre confiarei Já vem chegando o dia Já vem chegando o dia A Bíblia sim O dia Em que Cristo A esse mundo Voltará Momentos Constantemente Seu rosto Então verei Estarei pra sempre Junto ao Salvador Amém 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 Meu bom Jesus Os bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele Tudo é dele Jó Você não tem motivo Perdeu Perdeu Os seus bens Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Deus a glória A Deus a honra E o louvor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Ele merece Toda glória A glória Amém. 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 Oh glória! Aleluia, Jesus! Louvado seja o nosso Deus a todos e sempre Pai Amado e Pai Querido. Glória a Deus! Oh Deus! Meu genro, meu flor, tem uma chave estéreira que comprou pra mim. quer dizer que quando ele veio dos férios, aí ele comprou uma chave para fazer um chave disso aqui para nós e quando ele foi embora, ele deixou para mim, depois eu vou tirar isso aqui, não estou gostando disso, tem que ir lá para lavar a minha feijão já está cheirinho, cheirinho de queimado não, ele é despeimado eu comprei mais de um chavezinho de caça, despeimado, já tenho duas, comprei mais de um já está velhão, só para fazer a minha receita de sabão só para fazer a receita, gosto muito do colar de páscoa vamos ter esse corredor, mas já não aproveite Deus me deu, Deus te amou, bendito seja o nome do Senhor a ele a glória, a ele a amor eu lavo abobrinha, que eu vou botar em feijão abobrinha, ponchate ponchate em feijão e a pouco vamos dar o e vou ali, pas um peixe e aí eu estou colocando eu sou, tô a pouquinho Senhor meu Deus, oh Deus maravilhado, vem contemplar a sua perfeição. Sou muito boa para cantar não, mas eu gosto de cantar para Jesus, do jeito que eu consigo cantar. A terra e o mar, o céu todo estrelado, que vem falar da sua criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso estou, grandioso estou. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso estou, grandioso estou. Vou ver como é que está aqui o feijão. Quando eu digo que eu faço tudo na base do improviso, olha aqui eu cobri essa panela. E a água, a água está quente. Eu já vou deixar para baixar agora. Deixa eu ver. Acho que dá. Agora vou para casa. Vou pegar o chá aqui. Olha o meu fogão. O que fez? O calvão está muito caro, fiz esse fogãozinho e hoje eu trouxe para aqui e para fora, para o abacate, aqui onde tem sal, o tapinha minha. O saco do calvão está aqui, olha o saco do calvão. Vou pegar o chá aqui. Aqui a minha caixa d'água deu água nas minhas prancas. E assim de ano, de dois em dois dias eu seco ela, para não criar dengue. E assim... Misericórdia, quero louvar a Deus, está repreendido, misericórdia, está repreendido, está remorca do mundo, tem nada pronto, quem goste, mas eu nunca gostei, nem gosto. O ar, ainda vou ver o espremedor de alho, eu quero ver logo se a bota aqui é o negócio, estou achando uma ceia demais, não sei se ela está boa, do jeito que ela quiser, vou comprar uns pedaços do feijão, porque eu só gosto do feijão, deixa eu ver, oh meu Deus, olha o jeito, e é isso, meu povo, vou mostrar só o charque, porque está muito longo, já está vendo que está, aqui é o charque, o charquezinho feijão gordo, vou escaldar, vou lavar, vou escaldar para quando o feijão, está aqui o alho, o sal está aqui, aí eu vou lavar o charque, ele está primeiro, depois aqui vai a abóbora. Tchau, um abraço para todos, fiquem todos com Deus e jóia!